Olha, nós alertamos ontem aqui no Balanço Geral sobre um novo golpe que está sendo feito por meio de um aplicativo de mensagens. Os golpistas oferecem serviços realizados pelo Detran, mas para isso a vítima precisa pagar pelo falso serviço. O delegado Everton Santos está investigando o caso e dá algumas orientações, veja. É mais um golpe que está se expandindo em todo o país, não só aqui no Detran de Sergipe, não só no Estado. Mas as pessoas devem tomar muito cuidado, porque essas propostas, eles fingem, eles entram como se fosse alguém numa mensagem errada, numa mensagem endereçada à pessoa não autorizada, mas na verdade ali se trata de um golpe. Muitas vezes a pessoa, quando vê aquela vasta prestação de serviço que ele oferece, a situação que ele oferece, a vantagem que ele oferece, a pessoa muitas vezes cai no golpe e termina perdendo dinheiro e se envolvendo no ilícito, que poderia ter sido evitado se era bastante observar e deletar a mensagem. Toma muito cuidado com quem não se conhece. Não é para dar ouvido a quem não conhece. Essas mensagens que vêm de forma aleatória, de uma pessoa que o serviço público, ele não oferece tão somente por mensagem. O serviço público é feito de forma pública, como está dizendo, a um determinado público e não a uma pessoa para estar mandando mensagem. Então, esse tipo de serviço, a pessoa deve sempre deletar as mensagens e não confiar e nem conversar com quem não conhece. Tchau, tchau.